E aí? AAAAAAAA! É melhor deixar o like aí já, hein? E o comentário também, que é muito importante. Vou jogar comigo aqui agora, e vou tentar... Não, tenta não. Eu vou fazer um 4K nessa porra. Comigo, hein? Vou ver que eu vou usar as coisas mais merdas, porque... Behavior me deixou muito... Eu não deveria estar fumando, mãe. Behavior me fez muito fraco nesse jogo. E é melhor mudar essa porra aqui, hein? Vou levar os perks mais merdas. Não vou falar de perks aqui, porque eu não conheço nada nessa porra. Tô jogando agora, quem joga aqui é o guibão normalmente. Vou jogar aqui, e vou fazer o 4K, hein? Vamos ver como é que vai ficar essa porra. Vamos lá. Mentira, eu vou falar rapidinho aqui dos perks. Esse aqui é pra mim... Chutar o gerador e ele voltar 25%, um negócio assim, quando eu enganchar alguém. Esse aqui é pra mim não tomar os dois geradores no começo do jogo, vocês já sabem. Esse aqui, pra mim, regra de gerador também, porque eu preciso de muito controle de gen, né? Esse aqui, pra mim, dá um slow na cura deles, véi. É basicamente isso que eu vejo o guibão usando sempre comigo nesse jogo. E eu espero que dê certo. Vamos lá então, velho. Bora! Porra, achou uma partida aqui, velho. Pode vir SWF, pode vir o Damon, pode vir o caralho que for nessa porra aí. E deve ser SWF, meu. Mas antes eu vou trocar esse nome aqui, que esse nome aqui tá muito feio. Fechou. Só não dá pra mudar a foto desse feioso aqui, porque senão vai demorar demais. Bora pra partida, velho. E os caras já deram o Lobdod. Vídeo que sou eu aqui, já deram o Lobdod já. Bora, bora pra partida. Sem enrolação, vamo lá. Será que eles vão botar mapa? Não botaram nada, ótimo. Eu ia botar mapa, mas eu não tenho nada de bom. Que normalmente seria bom pra mim, né? Se é que existe alguma coisa boa pra mim nesse jogo. Hello darkness, my old friend. Meu Deus, é muito ruim de ver com essa máscara, cara. Quer dizer, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Espero que dê bom pra todos nós. Meu Deus, ainda peguei esse mapa horrível. Blood, blood. Meu Deus do céu, eu vou tomar um pau aqui nessa porra. Não consigo ver ninguém. Calma lá, calma lá. Tem que ter alguém por aqui. Calma, eu vou dar um catch. Vou tirar esse boom totten aqui, que chato pra caralho. Vou tirar esse boom totten aqui, que chato pra caralho. Eu vou tirar esse boom totten aqui, que chato pra caralho. Se eu não ver o cara, você já sabe. Eu não tô enxergando nada com essa máscara dele. Ok. Tem uma mina jogando Dinomiter aqui. Ela tá no modo hard, hein. Toma! Não tem problema. A gente dá hit aí com o Slop Buncher. Os caras viram que é um Ghostface. Já falaram o quê? Vamos zoar, né? Porque eu sou fraco nessa porra desse jogo aqui. Aqui a gente tira esse cara daqui. Vamos dar um hitzinho nele. Não adianta nem eu usar o meu poder aqui, porque é o mapa aberto. Eles vão tirar o meu poder. Eu quero que eles se curem. Fica um tempo segurando. Vou vir de costa. Esse cara não vai aclarar de novo. Ok. Quase que ele consegue chegar aqui, não. Não, nesse boneco de neve emprestado, desgraçado. Vamos lá. Já foi dois pro gancho. Nenhum gerador ainda. Esse gerador dele resetou pra caralho. Muito bom. Ele não tá me vendo de lá, né? Será que eles tomaram aqui de novo? Eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lá. Não tão. Talvez eles estejam ali. Não. Ok. Não tem ninguém naquele jeito. Nem esse. Nem esse aqui. Opa, alguém me viu. Foi a senhorita. Não tem ninguém naquele jeito. Ok. Eu vou querer correr pra cheque. É um lugar meio ruim pra mim. Eu não deveria correr com ela pra cheque. Mas eu pego o hit aqui na janela, pelo menos. Já dá pra gente começar a brincar um pouquinho. Ela vai pular. Não pulou. Jogou bem. Não dá pra mim brincar com ela no cheque. Sou um killer de M1 e eu preciso guimar. Isso. Não voltaram pra lá. Tô terminando esse dia aqui. Oi. Tem DS ainda? Não tem. Encostou no gerador, na verdade, né? Ah, e não tem DS mesmo. Toma. Eu não quero saber. Eu falei que eu vou fazer um 4K. Boa. Eu vou dar esse hit nesse BT aí, hein. Será que ela tem um brinco? Ok. Eu ganhei mais um tempo com esse cara no chão. Se ela não tiver, é um brinco muito bom pra mim. Vou pegar olhando pra cá e evito a lanternada dela. Muito bom. 5 gen ups, hein. 5 gen ups. Não adianta usar meu poder, porque a mina do gancho vai tirar ele. Ok. Já bate nela ali. Olha que tá muito lanche. Ela não chega lá. Será que ele tem DS ainda? Não tem DS. Tirei um da partida. Ok. Eu vou botar ele nesse lanche aqui. Será que ela consegue o bodyblock? Fizeram o primeiro gerador, hein. Não consegue. Não consegue. Não vou cair nesse 360 de lanterna aí. Quero só ver agora. Ih, tem gente no gancho lá, hein. Eu não quis usar o meu poder aqui. Não precisava. Era só dar uma gacha de esconder headlight. Ih, essa vai pro base, hein. Vamos lá. Maravilha. Curaram. Mas o meu slot launcher tá jogando muito. Será que eu consigo dar expulsos aqui em alguém? Eu consigo Tem ninguém por ali Ih, olha elas lá Consegui dar uns pulos? Vou deixar 99 Ah, droga, merda Eu sou um emprestável mesmo Já tem gente salvando Eu vou descer aqui, não quero nem saber Seguir regrinha é o caramba Eu bato mesmo aqui E eu vou atrás da Dil pra não tunelar Só pra não dizer que eu estou tunelando também Porque vão me chamar de camper Isso, boa, se cuida na mesa Vocês tem ótimos loops desse mapa Contra o Ghostface Ótimos Aqui tem vale? Não tem Caiu então Parece que não tem D.H. Essa mina aqui Vou botar aqui E já tem um info de mais um cara Olha só Hahahaha Ah, isso está mais fácil Do que tirar a doce da cabeça de criança O que é isso? Já, boca da criança É que normalmente eu costumo arrancar a cabeça dela Tem um boom top Tem um boom top Mas eu não vou me preocupar com ele Vamos gastar algumas pallets dessas boas aqui É só apertar W É só apertar W Porque aqui não vai ter muito o que fazer Mas eu consigo hit nela Isso Vamos quebrar Vamos quebrar E agora ela vai querer brincar cheque Eu não estou a fim de brincar cheque Opa Muito bom Vai girar pneuzinho Toma Tem que cuidar o girador ainda Tem 4 gen Pode tirar essa controlada Mas Não dá pra brincar muito Eu acho que é dentro de cheque Mano Eu vou chequear de uma vez Vai Dead Heart caiu no meu beiiiit Eeeeeee Caiu Eaeee O Uh hu hu ho o hih Droga Vi Vou botar no ganchinho Eu Acho que nesse vídeo nem vai ter collets Estou sem barbicatia E tila Não Huuu Quase que ela tirai o meu poder Eu vou usar esse poder aqui nesse mapa Como localização de sobreviventes Porque esposas vai ser difícil Opa, tem alguém aqui Droga, fizeram gerador em dupla Com essa caixa de ferramentas aí Ela não pula de volta, ela é esprequinha Ela não é tão boba assim também A Jill está indo lá Eu já vou dar mais um hit aqui Vou deixar duas pessoas machucadas E vou tirar essa dura partida Toma Já foi essa palete aqui Tem a janela pra ela ainda, hein Ela pega? Pega Ela é uma boa menina Droga Eu vou pular a janela, ela não vai expirar Filha da mãe, ela expirou Droga Não, 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 não Eu preciso tirar esse boom totem Eles estão segurando no meu boom Eu respeitei um pouquinho sem querer É, pisca aí, pisca aí, pisca aí Pisca aí, pisca Pisca mais Seria uma bela jogada Seria Só que não Eles querem brincar um pouquinho mais na check Vamos lá brincar na check Então vai Tem três geradores ainda nessa porra Eu vou brincar check um pouquinho Vamos 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 Brincar um pouquinho Isso Já em curta distância é aqui Aquela ganha um hit Não cola comigo Esse bitch Não cola comigo esse bitch Eu vou pular de novo Porque eu sou doido Eu acho que ela só saiu Não, ela não saiu não Pera Esse é o foda de eu ser um killer M1 Ela veio por fora Vou ter que usar meu poder aqui Senão vai dar ruim pra mim É É, eu não nasci ontem Jogou bem, jogou bem Lupa um Um ghostface em check Eu acho que você fez o básico, né Vamos lá Vai pro ganchinho Eu não sei onde é que essa Jill tá, mano Será que ela tá aí, gente? Eu acho que ela não vai tentar fazer gerador nenhum, hein Não vejo nada Tá reduzindo lá Não vejo marcas Isso aqui é uma marca? Não, é um pisca-pista, na verdade Olha que o meu arruinado tava bem na cara, hein Cadê essa Jill aqui? Boa É isso aí Essa Jill é bobinha É Vai morrer, né? Eu disse que eu vou fazer o 4K Eu vou fazer o 4K nessa porra Vou matar logo E se sair pela reta, saiu Eu já fiz quase os 12 ganchos nessa partida aqui Fechou Ok Eu achou a Red Eu vi as marcas dela ali, mas Era tarde demais Olha, ganhou Swag E não foi o meu nick, hein? Ah, cara, que droga Bom Então é isso Talvez eu apareça alguma outra hora aqui no canal Caso vocês queiram, é claro E Eu acho que eu vou botar o meu padrão aqui Peraí Cara É a minha voz A minha corda vocal tá muito ruim, cara De ficar forçando essa Essa coisa, cara Essa voz aqui Essa voz meio rouca e tal Bom, então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham curtido Deixa eu ver como é que tá a minha cara aqui Depois que eu tirei o negócio Nossa, tá toda vermelha aqui Que tá quente dentro dessa máscara também Não esquece de deixar o like Se for seu comentário Que ajuda demais Um grande abraço a todos vocês, pessoal Tô de mirar sempre Falou, falou E eu fui Tamo junto Deixa muito like aí Muito comentário, mano Valeu